A Bias não vai cumprir o prazer, não é meninão, é convívio! Ouro, pedra duro da FBL! Oceano de Oliveira! A Bias merece um aplauso, gente! Boa chama de provas ao sonho, o senhor da Bias, por favor! Fernando Elias, que trabalho perfeito! É por isso que nós temos aqui, Oceano, a nossa comissão efetuou as mais sofisticadas contratações. Mas é uma mulher, bem devagar, Max, o cowboy vai cair do toro, só que a mão dele vai ficar presa. Oceano de Oliveira! Oceano de Oliveira!